Olá, tudo bem? Aqui é o Newton pra mais um vídeo e nesse vídeozinho aqui eu vou mostrar pra vocês que o Thresh Liberto vai ser uma skin obtida de graça e vou mostrar também uma informação acerca dos emotes, uma correção pro emote da Isolde e que eu acho que vai ser uma correção bem ruim, viu? Então por isso clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder os próximos vídeos do canal e bora aqui pro vídeozinho. A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é como é que vai ser obtido o Thresh Liberto. O Thresh Liberto vai ser obtido por 300 emblemas. Essa publicação que eu tô pegando é o FAQ oficial do evento Sentinelas da Luz, que foi postado antecipadamente pelo LOL Garena, que é o LOL do Sileste Asiático. Vou deixar no comentário fixado no topo desse vídeo. Então o Thresh Liberto vai ser obtido por 300 emblemas. Como todo passe dá 300 emblemas gratuitos, vai dar pra pegar essa skin apenas por 300 emblemas e você vai ter que ficar juntando os emblemas durante o evento e aí você vai habilitar essa skin. Sendo que o Thresh Liberto vai chegar apenas no dia 29 de julho. No dia 22 de julho é que vai chegar o Graves, o Pyke, o Renga, Miss Fortune e o Action. Então pra você pegar o Thresh Liberto, você vai ter que gastar 300 emblemas lá no dia 29 de julho. Depois que passar o evento Sentinelas, essa skin vai voltar apenas no patch 11.20, custando 750 RP. Então é muito melhor você pegar os seus 300 emblemas grátis, garantir essa skin, do que você ter que esperar até o patch 11.20 pra comprar essa mesma skin por 750 RP. Sobre o emote da Isolde, o que eu queria comentar com vocês é que aparentemente ele vai ser exclusivo do combo do Olaf. Lembra que eu comentei com vocês que o Olaf seria uma skin beneficente? Então aparentemente tá confirmado e pra você obter esse emotezinho aqui da Isolde, que é o So Proud, você vai ter que comprar esse combo do Olaf da caridade, custando 7.130 RP, que vai ter esses três emotes, que é esse, esse e esse. E vai ter o campeão Olaf, a skin Sentinela do Olaf, todas as suas cromas e a borda, mais um iconezinho. Se você quiser pegar esses três emotes, você vai ter que comprar esse combo. Aí eu desci aqui pra procurar se tem uma outra forma de você comprar o emote. Mas aparentemente o I Got You, que é esse emotezinho dos poros, vai ser vendido por 600 RP de maneira avulsa. E os outros dois emotes, que é o Sentinela Crest e o So Proud, que é esse bem aqui e esse bem aqui, a única forma de você pegar eles vai ser no combo do Olaf, custando 7.130 RP pra caridade. Eu espero que devido a lei da venda casada, eles vendam esse emote da Isolde e esse emotezinho aqui avulsamente. Mas aparentemente pros outros servidores, se não acontecer nada, esses emotes vão ser obtidos apenas através do combo. Com exceção aqui desse do Poro, que vai ser vendido também por 600 RP. Tomara que devido a lei da venda casada, eles vendam esse emote aqui da Isolde e esse Sentinela Crest por RP, mas eu não tenho certeza acerca disso, até no primeiro momento. Esses emotes são exclusivos do pacote do Olaf, se forem vendidos avulso, eu trago pra vocês em futuros vídeos. Sobre os emotes do passe, aqui tá corrigir pra vocês, os emotes exclusivos do passe são esses três aqui. Do Lucian, esse aqui e esse aqui. Quando você comprar o passe, você vai completar todas as missõezinhas e nas missões você vai ganhar esses três emotes aqui. Beleza? A notícia ruim é que aparentemente esse emote da Isolde vai ser exclusivo do pacote de 7.130 RP, se não for vendido avulsamente devido a lei da venda casada no Brasil. Todas as minhas informações foram dadas, o trash tá de graça aí pra quem quiser juntar os emblemas e vamos aguardar que o evento comece às 5 horas. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo e se vocês gostaram do meu vídeozinho aqui, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder os próximos vídeos do canal. Segue também as redes sociais que eu deixo no comentário fixado no topo desse vídeo e eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!